As esquerdas adoram dizer que são contra os monopólios, que são reservas de mercado e que são geradas pelo capitalismo e que, portanto, precisam ser desmontados pelo Estado, esses monopólios malvadões e que acabam com a vida do trabalhador e exploram o trabalhador. Porém, o maior monopólio do Brasil não é combatido pelas esquerdas e nós vamos falar sobre esse monopólio aqui nesse vídeo e sobre a proposta de emenda à Constituição que eu estou apresentando para acabar com esse monopólio. Mas, não sem antes de você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo com seus coleguinhas, deixar seu joinha também, que deixa uma força importante. Entra aí também no nosso Twitch, Kakataguiri, também entra no nosso Discord para mandar sugestão de legislação. Estamos apresentando sugestões que vocês mandam, estamos respondendo dúvidas que vocês têm também lá pelo nosso Discord. É importante vocês lá fazerem parte da nossa comunidade, bater um papo, mandar meme, mandar gatos fofos, mandar xingamentos e é isso aí. Então, vamos para o tema do vídeo, né? O maior monopólio de todos e que não é com o partido pela esquerda é o monopólio fascista, é o monopólio que veio da Carta de Olavoro de Mussolini e que permanece na nossa legislação até hoje, que é a unicidade sindical, é o monopólio dos sindicatos. Você não tem a liberdade de escolher quem é que te representa enquanto trabalhador, você não tem a liberdade de formar um próprio sindicato para competir com outro sindicato no mesmo território que tenha a mesma profissão que você esteja querendo defender. Ou seja, basicamente, o primeiro cara que chega num território, numa determinada classe de trabalho e faz o sindicato, esse cara tem a propriedade do sindicato e tem a titularidade dos direitos de representar esses trabalhadores para sempre. Você não pode fazer um sindicato concorrente, você não tem a liberdade de escolher quem é que vai te representar. Foi um avanço fundamental acabar com o imposto sindical, aliás, vez ou outra eu vejo uma boataria na internet de que a Câmara vai voltar com o imposto sindical, a Câmara não vai voltar com o imposto sindical, coisa nenhuma. Jamais volta, isso vocês podem me cobrar, jamais nessa legislatura vai ter aprovação de volta de imposto sindical. Isso não está na pauta, isso não estará na pauta, já esteve na pauta no ano passado. Eu barrei junto com deputados liberais que estavam comigo na Comissão de Constituição e Justiça. Se aparecer de novo, a gente vai barrar, vai obstruir, vai atrapalhar de novo. Então, em relação a isso, pode ficar tranquilo que não vai ter retrocesso. O que podemos ter é um avanço. É aprovação, né? Primeiro, eu preciso coletar assinatura de 171 deputados. Então, você que votou outro deputado, que não sou eu, claro, né? Porque não faz sentido você cobrar assinatura de mim, do meu próprio projeto. Se você puder dar uma força, mandando um recado lá na rede social do seu deputado, ligando no gabinete, mandando por e-mail institucional, falando olha, tem uma PEC lá do Kim Kataguiri pra acabar com a unicidade sindical. Se você puder assinar, dar uma força, você estará representando o meu voto. Também ajuda, né? Nesse trabalho, claro, que eu pessoalmente também vou falar com os parlamentares que são mais próximos a mim, que são liberais, que são conservadores, que querem levar essa falta pra frente. pra gente acabar com essa máfia, que é o monopólio dos sindicatos. Se o sindicato representa o trabalhador, o trabalhador precisa se sentir representado pelo sindicato. Parece óbvio, mas hoje não é assim que funciona. Hoje, ou o trabalhador se sente representado pelo sindicato, ou o sindicato vai tomar as decisões sobre jornadas de trabalho, sobre salários, sobre acordos coletivos, em nome do trabalhador, sem a anuência do trabalhador. Vai ter gente, diz, todo mundo esquerda defende isso, unicidade sindical, nunca vi nenhum deputado esquerda ser contra unicidade sindical, o que é um absurdo. Isso não beneficia o trabalhador. Isso beneficia o sindicalista profissional que não quer trabalhar, que não quer representar o trabalhador, que não quer mostrar serviço. Você não gostou de arrumar emprego, seu vagabundo? Que não quer dar benefícios pro trabalhador, porque você tem bons sindicatos que fornecem muitas vezes clubes, né? Pro trabalhador se divertir, plano odontológico, plano de saúde, faz bons acordos ali com as empresas. Agora, você tem outros sindicatos que, por exemplo, o caso recente da Volkswagen, né? Centenas e centenas de trabalhadores demitidos porque o sindicato não quis fazer um acordo. Os trabalhadores queriam fazer um acordo, mas os representantes do sindicato não queriam. Aí todo mundo foi mandado pro olho da rua. Ué, mas o sindicato não foi feito justamente pra proteger o trabalhador, né? Pra dar uma equalização de forças em relação ao grande empresário? E na prática, o que que acontece? Mas os trabalhadores são esmagados, destruídos pelo arbítrio desses sindicalistas que, na maior parte das vezes, estão a serviço de deputados federais, de senadores, que tem como sua principal base, né? Esses sindicalistas que fazem aí o trabalho de base, literalmente trabalho de chão de fábrica pra eleger essas pessoas e perpetuarem os seus privilégios e o monopólio dos sindicatos em cima do trabalhador. Então, quer acabar com opressão em cima do trabalhador? Quer acabar com a verdadeira imposição em cima do trabalhador? Vamos acabar com a unicidade sindical. Fora disso, é hipocrisia. É discurso de não de quem quer representar o trabalhador, mas de quem quer cafetinar o trabalhador. É de quem quer utilizar o trabalhador só como um instrumento, como um discurso político, como uma moeda, como uma coisa a ser utilizada. Quem quer utilizar o trabalhador de camisinha e depois jogar fora quando tá eleito e aí defender discursinho hipócrita na tribuna da Câmara. Então, vamos lá, vamos provar essa pé que eu conto com a ajuda, com a força de vocês. Música 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 Música